O Estado de Santa Catarina vem liderando no Brasil a doação de órgãos. Este é um gesto de amor e solidariedade que transformam vidas. É uma ação muito importante para a Fundação, né doutor? Muito importante para a sociedade, Vitor. Sempre que se fala em doação de órgãos, a sociedade tem que estar envolvida. E quando a gente fala de doação, a gente fala que não existe nada mais importante para o transplante do que a doação. Se eu estou falando que 50% da qualidade e do sucesso do transplante está na doação, nós dependemos inteiramente da comunidade, nós dependemos inteiramente das pessoas acreditarem em que após a morte existe muita vida. Para se ter sucesso no transplante, é importante ter uma central de captação de órgãos ativa que faça realmente o seu trabalho, uma equipe de transplante extremamente motivada, competente, que esteja voltada à realização dos transplantes e a participação efetiva da sociedade. Se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir continuar trazendo os benefícios à saúde para o nosso paciente renal. É por isso que eu estou muito contente aqui hoje, Vitor. Porque isso aqui é demonstração da participação efetiva da sociedade. Muito obrigado a todos. Hoje é dia de alegria Estar em companhia 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 Obrigado.